Música Boa tarde, eu sou a Carlota Oliveira e este é o Sexta-feira de Fez O seu programa é de Sexta à Tarde O nosso programa hoje é inteiramente dedicado à arquitetura vitruviana Vamos ter o Alto Entrevistão com o nosso engenheiro e arquiteto vitruvio Vamos ter a nossa rúbrica habitual, o Mundo da Raquel E ainda os nossos quartéis de rua, Rita Cosmir, Marcelo Ibeiro e Riquel Serana Passamos já ao Alto Entrevistão Esta semana o nosso convidado é considerado a figura mais importante da arquitetura Viveu no século I de Cristo, engenheiro e arquiteto romano Deixou como legado a obra de arquitetura Responsável por influenciar diversos artistas e artes Ele é Marcos Vitruvio Pileão Estou a estar como sou em Alta Entrevistão Bom dia Vitruvio Bom dia Carol O Vitruvio é considerado o maior arquiteto de todos os tempos Invocável As suas bases foram a um entrestudo de várias pessoas Inclusive a tria vitruviana Que é as três pilares considerados essenciais O que tem a dizer de todo este lugar? É muito engraçado para mim ser tratado desta forma Mas na verdade todo o meu estudo Há sido pioneiro na área da arquitetura Então nada semelhante há sido feito Em relação à tria vitruviana São os três pilares indispensáveis da arquitetura São eles Há firmitas que se referem à estabilidade E ao caráter construtivo da arquitetura Há utilitas que se referem à utilidade e comodidade E há venustas que se referem à beleza e apreciação estética Então para si, para uma hora ser considerada a arquitetura do que precisa Bom, além de ser firme e bem estruturada Deve possuir uma função e ser agradável de ver Nomeadamente respeitando os princípios da beleza clássica Gosto de simetria Não gosto do período gótico Não gosto de abóbodas Gosto de arquitetura clássica Da arquitetura neoclássica Do renascimento Todas as construções devem possuir beleza Uma afirmação sua Fale-me dessa afirmação A beleza que lhes falei Era respeitando os princípios clássicos E inspirada em todos esses princípios clássicos E que princípios são esses? Esses princípios são baseados em toda a arquitetura clássica E nomeadamente a arquitetura grega Mas também toda a neo-inspirada Como a arquitetura do renascimento Ou a arquitetura do neoclassicismo Essas arquiteturas têm todas as mesmas características Ou semelhantes São elas O senso comum de proporção A simplicidade A clareza Outro princípio conciso é a simetria, não é verdade? A simetria é a concordância apropriada entre os membros da própria arte E a relação entre ambos Assim como também no corpo humano Muito bem retratado por Da Vinci Baseou-se na minha obra Para, da maneira que eu falo Da relação De todas as partes da arquitetura Da Vinci relacionou com o corpo humano No homem vitruviano Exatamente o senhor vitruviano inspirou diversos artistas Como Da Vinci, Miguel Ângelo Muitos arquitetos da época do renascimento Apenas com dados da sua obra de arquitetura Um texto sagrado Não lhe considero sagrado Mas sim considero que foi mais inspiração para todos os arquitetos O meu tratado Adivém da minha experiência prática Do meu ofício E não tanto das questões técnicas Embora também abordei todas essas questões O grande entrevistão gostava de saber mais especificamente O tema de cada um dos volumes da sua obra Não gosto de feijoada Não gosto que os edifícios se degradem Gosto de acodutos Máquinas de guerra Gosto de colunas nos edifícios Não gosto que contestem as minhas ideias Gosto de salsa Não gosto de coentos Então, no primeiro volume Eu falei sobre os conhecimentos necessários À formação de um arquiteto Neste meu segundo volume Eu abordo os materiais e a arte da construção No terceiro e no quarto volume Eu entro na temática dos edifícios religiosos No quinto dos edifícios públicos No sexto dos edifícios privados No sétimo livro Eu abordo toda a questão da água, da hidráulica e da distribuição de água No meu oitavo livro No oitavo eu abordo todos os acabamentos Exatamente os acabamentos No nono livro eu abordo os edifícios domésticos E a relação de um arquiteto com a sua obra E neste último livro Eu abordo a mecânica E todas as construções que têm a ver com proteção de uma cidade De um edifício Abordo também máquinas de guerras Mas penso que todos estes livros Sejam como um na medida Em que todos eles São um guia para um arquiteto Obrigada, Vitruzma Alguém deve me pedir desculpas? Penso que todos aqueles Que se aproveitaram De ir à queda De ir ao Império Romano Para introduzirem Novas formas de arquitetura às barbas Levando-o de arquitetura Ao esquecimento Até 1412 Ser novamente redescoberto Dizem os seus olhos Eles refletem toda a gratidão Que eu tenho Por passados tantos anos A minha obra O de arquitetura Continuará a ser uma obra de referência Para todos Aqueles que querem Seguir na arte De arquitetura Exprimem agrado Por todas estas Minhas influências Passados Todos E os conhecemos E foi mais uma ótima entrevistão Com Vitruvio Uma presença indispensável Na abordagem do tema Arquitetura Vitruviana Vamos agora passar A rúbrica mais esperada da semana O Mundo da Raquel A rúbrica mais esperada da semana Mais esperabedelle Comp Potter O Mundo é Bem-vindos ao mundo da Kelly! Estou aqui para vos explicar o que é esta arquitetura clássica que vimos na alta entrevistão com a pintura. Em Lisboa, são vários dos ativícios do estilo DEL clássico, influenciados pela obra da arquitetura. Lembrando que no entrevista tem que ver essencialmente com um base, desta verdade, a comodidade e a utilidade. E a beleza, de acordo com os princípios clássicos, nomeadamente assim que cria. O Teatro de São Carlos é um bom exemplo disso, foi criado em 1753. É realmente incrível quando passados tantos anos tem visível aspectos de inspiração em muitos dos edifícios importantes de Lisboa e não só. E esse foi mais um mundo da Kelly que cresceu. Até para a próxima sexta-feira. E hoje os nossos repórteres de rua andaram à procura de elementos vitruvianos nas ruas de Lisboa. Rita Casimir conta-nos tudo. Boa tarde, Caralota! Encontro em frente ao Teatro Dona Maria II no Recife. O Mitácio da Terra E quantos helmetosضes ouvram esses flunhos da antiga e destruído as sedes da Inquisição. Desconfiem da imperfecta em um monte de applicable. Já se foi um grande incêndio em que apenas as paredes desconhecidos não se degradaram. A obra neoclássica mais marcante da cidade constituída por seis colunas e um frontão decorado. A estrutura é estável, tem utilidade e beleza clássica. Confirma-se assim as bases essenciais de vitruvio. Confirma-se assim a presença vitruviana também no recílio. Obrigada, Rita. E tu, Marcelo, por onde andas? Olá, carota. Encontramos-nos aqui em pleno Palácio de São Bento à procura de elementos vitruvianos. O Palácio é um enorme edifício do estilo neoclássico. Construído no século XVI, é considerado um elemento nacional. O corpo central é semelhante a um tempo clássico. E os corpos laterais são constituídos por uma alternância entre pilastras e janelas. A entrada principal está assente em cinco árbitros, se estende uma larga varanda com colunas. O conjunto é amplamente decorado com formas arquitetónicas e escultura no frontal. Em relação à atoria de vitruviana, podemos verificar que não há dúvida da sua estabilidade. Prova disso é a sobrevivência ao terremoto de 1735. A utilidade também é aprovada, sendo neste caso utilizado como Assembleia da República. E a beleza, respeitando os princípios clássicos, também é visivelmente respeitada. E desta forma, temos também aqui visível as influências do teu convidado, carota. Obrigada. Infelizmente não foi permitir ao nosso suporte, era o Marcel filmar no recinto mais próximo da Assembleia, mas ele continuou ali ineparável. Vamos agora ter com a Raquel. Por onde andas? Carlota, estamos neste momento ao pé da Câmara Municipal de Lisboa. Construída no século XIX, possui uma estrutura simétrica dividida por três partes. O primeiro piso possui três vãos centrais que formam uma varanda, com quatro grupos de colunas, sustentando o imponente frontal. Mais uma vez, este edifício é estável, útil e possui beleza clássica. Portanto, visível a presença do YouTube. Marcial Giver, que é o que será? Rita Casimiro. Muito bem, dá um por cento terminado o nosso programa. Voltamos para a semana com mais um Sexta para Treze! O que é isso? 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 O que é isso?